Música 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 Boas pessoal, daqui Falou Furmonas e sempre vindos Novamente ao Rei do Parkour Estamos aqui ao fim De muitas semanas e estamos Aqui com o Venom Fala ai pessoal, aqui está o verdadeiro Rei Do Parkour Só que não Eu tive várias semanas Consegui gravar com o Venom e finalmente Estamos aqui para ver Quem é o Rei do Parkour Estás preparado Venom? Eu estou preparado galera, mas eu já vi Os 5 vídeos do Furomonas Ele treinou muito Ele esperou treinar muito pessoal Para me chamar, mentira, ele me chamou muito tempo já Eu que não podia vir E uma das coisas que o Venom pode ter Em desvantagem é que eu modifiquei este mapa Na altura que eu Pensava gravar com o Venom e ainda não tínhamos mais um mapa Para fazer o Rei do Parkour Portanto, eu modifiquei este mapa todo E só eu sei como é que é Maldito Ok, temos aqui, bem vindo ao Rei do Parkour Só queria falar aqui uma coisa Não podemos partir blocos Apenas um jogador de cada lado E é permitido ir pela água Mas isso vai atrasar-nos em relação aos outros Fica só ai a dica Ah, se eu cair dentro da água eu posso continuar nadando Exato, não precisa voltar atrás O problema é que... Um peixe Tenderam a ser um peixe Para o seu... Ok, parei Vamos lá Que que é esse AV aqui? É? O AY É, é, é... Azul e Furman Ah tá Nossa, nossa Eu vou no azul que eu sou do Porto Ó É, o Azul tá... O Azul tá a me azar Ok, vamos lá Tá azar, você joga com o Azul Ou o teu adversário joga com o Azul? Isso Ah não, eu jogar de Azul Tens de colocar a roupa Iiii Isto agora... Isto agora é Benfica vs Porto, rapá Oh, combinando com a minha capinha, oh Oh A minha fica feia Aham Ok Vamos lá então É, nós... É só subindo a plaquinha? Exato Só quando tivermos os dois é que nós Vamos começar A batalha começa em 3, 2, 1 E agora? Ué, como é que é? Pra aqui Exato Eu não sou a bichinha de burro Oi Nossa, eu sou muito parkureiro, véi Não és nada Ah, caí, maldito Tens escadas de lá Exato Yeah Tô no segundo checkpoint Não Esta é a parte complicada Ok Ah Falhei Falhei Não Aham Esta parte é super difícil mesmo O que é que consegue andar em cima da cerca? Verdadeiros parkureiros Eu vou pedindo de água, porque eu sou um peixe É, esta parte é melhor dentro de água Não, vai para cima, vai para cima Ai, zigue-zague Gostei Ai, caí Droga Droga Tem um truque Ah, maldito Dá para a linha reta Ok Esta parte é fácil Droga Acho que o Venom já está a falhar tudo Olha o que foi isto Ué, isto aqui é um labirinto Yeah Maldito, eu que deixei galera Oi, este ultimo não aparece, que estranho Aham Se o meu aparecer eu vou ganhar Não acredito O Venom cai outra vez Normal 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 A mãe passou açúcar e batata Também não aparece Ohhhh Maldito Yeah Primeira vitória Dan Dan Ué Ok E voltámos agora ao início Ou seja, se está uma zé Isto é melhor às três Né? Exatamente, está a melhor três Se o Venom ganhar na próxima nós temos que desempatar E só um aranhice ou um pirata irá vencer Eu ia usar meus poderes de aranha mas Não vou usar não Tá Vamos lá então Venom Segunda parte Estás pronto? Que absurdo Se prepara que agora não vou brincar mais Vou correr com minhas todas Não, ok Sim Eu faço sempre o mesmo Corro com o tempo da mesma maneira Eu que sou ruim mesmo É? Agora tu vais conseguir Venom Já conheço o mapa Ué, eu voltei Voltaste? Sim Não Nossa Nossa Espera, ok Eu espero por ti Eu já estou aqui dentro Pronto Beleza Vamos no 3, 2, 1? Sim 3, 2, 1 Vamos Gol pingua não Tan 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 Ok Esta parte aqui É complicado É ruim Maldita parede Esta parte é mais interessante do 2 Dá quase para saltar tudo de seguido É? Como é que pode? Segundo checkpoint Ir por dentro da água Nossa senhora Atrasa muito mesmo Ah, eu queria passar esta porta Ah Eu queria acertar Eu vou conseguir Fazer estas Estas coisas Estas Estas cerquinhas Por cima das cerquinhas A cerquinha A cerquinha é essa A cerquinha é essa Uma escada Ok Oh Ok Agora Agora eu vou aproveitar Que o Fennon Está me deixando ganhar Ah, maldito Onde tu está indo? Haha, deixa ganhar Fazer em primeiro Haha Maldito cabeçudo Vai Oh Ainda bem que eu coloquei esta escada aqui Isto aqui é igual a um labirinto Olha o Fennon ali Haha Oh Vou perder Para de correr Fennon Corre maldito Não Por que eu caí? Por que eu caí? Maldito Caí Haha Yeeey Ok Terminei Maldito Mas eu vou pegar este ouro Que está aqui para mim Não vais nada Maldito ouro caiu Pfff Não vamos fazer assim A primeira tentativa foi de teste Porque não conhecias o mapa E portanto vamos fazer mais uma vez Pode ser? Sim Então vamos a terceira Esta conta como segunda basicamente Porque a primeira Como não conhecias o mapa Era injusto Não que fosses ganhar Haha Maldito Mas vamos lá Agora tu vai ver Agora é de ver Caiu a noite chegou a hora rapa Agora está na hora das aranhas Saírem do casulo Oh Andaste a jogar muito Don't Star Sim Oh O Jason aquele maldito Ah Não é Jason não Como é o nome dele? Wilson Wilson Sim Eu ganhei uma Uma Um chapéu que é o cabelo dele no TF2 O Jarvis vai ficar com medo Aha Jarvis não tem Bem feito Vende para ele 5 mil euros Ou mais Ou mais Ou mais Ou mais Isto não dá é impossível Impossível Ué não foi tu que fez? Detetor? Não sei o que Que era fácil assim Profissional Fica ai o desafio Vou deixar o mapa na descrição Vê se alguém consegue fazer Impossível Oh Não é nada É sim Droga tá vindo tão bem aqui Oh Peguei que cai dentro da água Esta parte é fácil Eu não sei como é que Comenta o que é Quart É Oh já tá segui? Eu não Não Já tá de frente Não Foi um clone meu que passou ai Hahaha Não pra que que eu caio sempre aqui meu Que raiva que me dá quando eu caio ali naquele coisinho Olha eu ganhar Olha eu ganhar Não Ah Sim Ah Isto foi o propósito Eu deixei vê não ganhar Ah deixou Agora eu vou ganhar pra tu ver o que que é bom Se eu te ganhar Nossa senhora Ok vamos lá então Vamos lá para a última Um cascudo da sorte Oh Não te bati Oh Ok Que vamos lá então Sim Agora vou ser serious business Só que não Vou ser o melhor parque por aí do mundo Olha só galera vou dar uma volta em cima do feno hein Pó Esta par tem que soltar atrás vai saltar Aham Olha olha aí Olha isto Parkour Fenonastic Parkour Fenonastic Ele até o terceiro patamar Ele vai certinho Depois ele para de certinho Maldito Eita vamos ver Olha agora Agora vou fazer isto bem Ok NÃO Falhei Aham O primeiro salto é complicado Vai Fenon Não desistas Você consegue O Venom tem que voltar Aham Vai deitar pra sair Maldito Ok Aham Oi Esse zig zag ai é bom É divertido Ok Maldito Olha onde ele ta Olha eu Quase sem falhas Quase sem falhas Quase sem falhas Oh Ok Estou no final 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 A ultimos 5 segundos Um prémio para o vencedor Que é Exterminar O perdedor Ou seja assim E portanto eu vou fazer uma armadilha super epic Não é uma armadilha Ah lá É um trote Igual quando entra na faculdade É isso? Exatamente Tem que pagar uma prenda Por assim dizer Só que isto vai ser pior porque vais morrer É Eu não morro E estamos de volta pessoal Que grande armadilha Eu acho que o Venom Vai ficar uma aranha Explosiva Ah não sei Eu acho que isso não vai funcionar galera O Venom esteve aqui 3 horas a fazer a noite de mentira Fez até rápido mas não vai explodir Ah ah Se eu não morrer eu vou me vingar a espada na minha mão Oh eu não tenho nada Vamos lá ver se isto resulta É bom que arrebentes 3 2 1 Lançamento Iiii Já era Iiii Não Ai está aqui os 4 juntos 1 não foi Não Vai rápido Atira Oxeno eu nem levei dano Não basta Ok Ok Eu não perdi nenhum coração Isto foi o maior fail da história Eu acho que é porque está em piso Talvez Talvez seja isto Mas vamos tentar de forma antiga Maldito Onde é car... Preciso de uma tocha Preciso de uma tocha de redstone Tocha Não Para com as aranhas Eu ganhei Eu não tenho... A aranha sumiu? Ok Parece que elas estão a ir embora Eu não entendo Toma Bé Fujão Eu vou ficar parado para ver se eu morro Não morro Não morro Até eu voo meu Mas pronto Foi um bom fail para terminar Sim mas foi bom que eu pensava que a armadilha não funcionava e funcionou Parabéns xerobanas por ter ganho É Todos estão presentes Não Acho que é por time peaceful mesmo Mas é isso E descobrimos também que o Venam é imortal Portanto não se metam com ele Mas é isso Muito obrigado ao Venam por estar aqui É sempre ótimo Estar na companhia dele Para com isso Não Isto é feio Tu adora estes ovos Não Espero que vocês tenham curtido Pessoal se vocês curtiram Cliquem no gostei E adicionem aos favoritos Mas só se vocês gostaram Claro E é isso Espero ver-vos no próximo Vídeo Força Venam Para com isso Um abraço E até a próxima Morre Morre E até a próxima